Olha que coisa curiosa, né? A polícia lá no Distrito Federal decidiu não prender ninguém depois daquele quebra-quebra que teve, daqueles ônibus que botaram fogo no ônibus, nos carros e coisa e tal. Por que será que eles decidiram não prender ninguém, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por dois estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Vocês lembram, segunda-feira teve o caso lá da prisão do cacique de Sererê e muita gente ficou revoltada e daí um grupo que eu já falei pra vocês que eu não sei se são bolsonaristas mais exaltados ou se é pessoa infiltrada ou se foi alguma coisa planejada. Esse grupo, que não é a totalidade, a maior parte dos manifestantes a favor de Bolsonaro continuou lá no quartel, não fez nada, mas teve um grupo que eu não sei se são bolsonaristas de novo, eu estou dizendo, mas esse grupo saiu quebrando um monte de coisa. E eu falei que era estranho isso, porque não é a forma como normalmente os bolsonaristas atuam, né? Já houve caso de prisões dentro lá da manifestação dos bolsonaristas em frente ao quartel. A polícia entrou lá, prendeu, o cara levou e ninguém fez nada. Por que que dessa vez houve toda essa algazarra, toda essa bagunça, né? Enfim, eu falei sobre isso no vídeo de ontem, eu não vou repetir essa história toda aqui, mas o fato é o seguinte, eu, quando eu terminei o vídeo de ontem, inclusive eu falei, olha só, mas tudo bem, não tem problema, porque a polícia vai prender essas pessoas e a gente vai descobrir o que que essas pessoas são, afinal, são bolsonaristas? Porque na boa, se for bolsonarista, eu quero que seja preso mesmo, não tem nada nessa não. Não vou passar pano pra ninguém nisso não, o cara que saiu quebrando coisa aí, botando fogo em ônibus, pô, isso tá violando o PNA, não tem essa não, vai, tem que ser preso do mesmo jeito, tem que sofrer a consequência do mesmo jeito, né? Então, só que curiosamente não prenderam ninguém, decidiram não prender ninguém. Segundo o governo do Distrito Federal, ele não quer, olha só, a coluna do Robson Bonin diz assim, a justificativa do governo do Distrito Federal para não prender bolsonaristas. Agora, se ele não prendeu os caras, como é que ele sabe que são bolsonaristas? Porque isso é o que a gente queria saber, né? Muita gente tava desconfiando justamente que não eram bolsonaristas. Ontem, na segunda-feira, lá em Brasília, tinha muita gente que apoia o Lula também, né? A gente mostrou imagens da diplomação do Lula com um monte de manifestantes a favor do PT lá. Como é que eles sabem que são bolsonaristas e não são petistas fazendo aquilo, né? Ou pior ainda, petistas se fazendo passar por bolsonaristas para fazer isso e colocar a culpa nos apoiadores de Bolsonaro, né? Então, segundo o GDF, o governo do Distrito Federal, não foram efetuadas prisões para não acirrar ainda mais os ânimos na capital federal. Os atos violentos de bolsonaristas começaram depois da prisão, por ordem do Alexandre de Moraes, de um manifestante de origem indígena, que pregava o não reconhecimento das eleições. Repara como é que agora não é mais índio, né? É manifestante de origem indígena. Esse pessoal é muito canalha, né? Mas aí que tá a coisa. Olha o absurdo que é isso. Ou seja, como é que eles sabem que realmente isso daí foi o pessoal bolsonarista que fez aquele negócio? Tava cheio de indicação que pode ser gente infiltrada ali. Se eles prendessem, se eles investigassem, é aquilo que eu falo. Não, se foi bolsonarista mesmo que fez isso, tem que prender mesmo. Não tem essa não, o cara tá errado. Tem que prender mesmo. Agora, por que que não prenderam, né? Esse mesmo ponto é o que diz aqui o Trindade, né? O Zé Trindade da Jovem Pan, que fala que, olha só, como é que não teve... Não entendi por que que não teve a prisão, os caras quebraram coisas. Veja, dano, né? O crime de dano é um crime de ação pública. O que que quer dizer isso? A polícia, o judiciário, pela lei brasileira, eles não podem escolher se eles vão perseguir essas pessoas ou não. Eles são obrigados a isso, né? Porque tem alguns crimes que são de ação privada, tá? Por exemplo, injúria, calúnia, difamação, são crimes também. Mas são crimes que só são perseguidos pela polícia se a vítima reclamar. Se você reclamar na polícia que, ah, estão falando em verdade sobre mim, coisa e tal, aí a polícia vai e persegue, investiga e abre ação e cria essa ação pra punir a pessoa. Mas o crime de dano, como esse daí, como vários outros, né? Assassinato, roubo, lesão corporal, são crimes de ação pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público tem que correr atrás, a polícia tem que correr atrás. Não tem esse papo de, ah, não, eu não quero acirrar os ânimos, então não vou prender as pessoas. Não, o cara quebrou um carro. Algumas pessoas aí tiveram prejuízo. Uma empresa de ônibus teve prejuízo. Pessoas particulares tiveram prejuízo com carro pegando fogo, né? E tem que prender essas pessoas, até pra saber quem são essas pessoas. E, de novo, é o que eu falo, se forem bolsonaristas, se forem libertários, eu não acredito que libertário faça isso, mas também não acredito que bolsonarista faça isso, não. O que eu tenho visto dessas manifestações do pessoal bolsonarista é todo mundo, o pessoal mais calmo, mais focado na lei, na ordem, não faria um ataque desse tipo. Não faz sentido isso, né? Então, assim, essa que é a grande questão. Fica a dúvida na gente se a polícia não está prendendo justamente porque isso derrubaria a narrativa da esquerda, que você pode ter certeza que vai acontecer, de que não, bolsonaristas violentos e não sei o que lá, e aí vão tentar ligar políticos a esses bolsonaristas violentos pra tentar botar a gente na cadeia, pra tentar calar Bolsonaro, pra tentar calar pessoas importantes dentro do movimento da direita conservadora, né? É exatamente o roteiro que eles fizeram lá no negócio do Capitólio, lá nos Estados Unidos. Se você olhar o Capitólio também, é bem questionável se não foi, se não teve influência de membros infiltrados ali pra fazer aquele negócio. teve muita gente também que foi na empolgação, né? Mas, certamente teve o pessoal mais violento que começou a coisa, que pode ter tido realmente uma infiltração ali, né? Mas isso aí não adianta nada. No final das contas, isso não muda o fato. A justiça vai ter agora desculpa pra perseguir um monte de gente. E da mesma forma, parece que tentaram fazer o Capitólio Tupiniquim aqui em Brasília nessa noite de segunda-feira. E aí, ou seja, não prenderam por quê? Ah, porque se prendessem, iam ver que não eram bolsonaristas, né? Ou que a grande maioria era de esquerda. Teve um monte de rosto de gente que apareceu nas filmagens aí. Tinha que dar uma investigada nessas pessoas, né? Enfim, esse mesmo tipo de coisa aconteceu lá no Capitólio também, vocês sabem, né? Tem muita gente lá da direita, lá dos republicanos, lá nos Estados Unidos, que alega que teve várias pessoas que estavam ali incutindo o pessoal a invadir, pessoas que estavam dentro do Capitólio e que nunca foram perseguidas, nunca foram presas. Por quê? Ah, porque se pegassem essas pessoas, ia ficar claro que eram esquerdistas, que eram infiltrados que estavam lá. E daí eles não teriam tanta força assim pra perseguir a direita por lá, né? Pois é, estamos vendo o mesmo acontecer aqui. A polícia do DF decidiu não prender os bolsonaristas. Então, eles estão dizendo que é bolsonarista, né? Lógico, essa é a narrativa da grande mídia, né? E aí já estão querendo envolver a Michele Bolsonaro, já estão dizendo que a Michele Bolsonaro deu quentinha pra esse pessoal e pronto. Então, ela já tá organizadora do ato, vai ser presa e coisa e tal. Então, não creio que vá ser presa, tá? Mas, não sei, o que eles vão tentar? Eles vão tentar, estão tentando até agora prender o Trump lá nos Estados Unidos. Por que que não tentariam prender aqui no Brasil, né? E o Lula já falou que, ah, não, essa baderna não pode continuar. Que dia 1º ele vai dar ordem pra todos os quartéis expulsarem as pessoas que estão manifestando em frente aos quartéis, né? Ele pode, ele é o comandante das Forças Armadas, no dia 1º ele pode mandar dar ordem pra todos os comandantes de quartéis para expulsarem as pessoas. Apesar de que, eu acho que se o Lula tomar posse, meio que os protestos que estão acontecendo em frente aos quartéis de qualquer forma perderam o propósito, né? Enfim, mas não tem problema, a gente vai ter os nossos protestos pedindo impeachment do Lula logo em seguida. Eu não duvido nada, dia 12 de março, hein, galera? Vamos marcar a data aí pra fazer os nossos protestos. Enfim, me parece muito estranho isso. Eu acho que realmente tá estranho que a polícia resolva não fazer isso, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.